Hoje tem Flamengo, mas antes vamos dar aquelas belas gargalhadas dos vascaínos, porque o corte que eu vou trazer aqui é lá do fanático vascaíno. Vasco, mais uma derrota, cara. O Vasco tá numa draga e vem perdendo, perdendo e perdendo, e dessa vez não foi diferente, perdeu pro Fortaleza 2x0. E o fanático vascaíno Flávio Azevedo ainda falou um pouco ali do Flamengo, cara. O medo estampado, quando falaram ali como é que vai ser esse Vasco pra pegar o Flamengo, vocês vão ver as caras e boca, a reação, a expressão do Fábio Azevedo. Esse vídeo tá muito bacana, então já fica comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando pra mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fly. Já vem chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho e o engajamento também. Então senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva-se, clica, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Sem mais enrolação, galera, olha só a reação do Fábio Azevedo lá no canal Fanático Vascaíno. Inclusive, créditos, direitos autorais e imagens deste corte que eu vou trazer pra vocês. É lá do canal Fanático Vascaíno. Tá da hora, tá muito bacana. Vocês vão dar várias gargalhadas porque o Vasco é aquela piada, né? É tipo todo mundo odeia o Cris ou o Chaves. A gente já sabe o que vai acontecer, mas a graça, a graça a gente sabe que é garantida. A gente nunca perde a graça, né? Enfim, vamos curtir aí. Já eu volto. Olha só as reações, caras e bocas do Fábio Azevedo no canal Fanático Vascaíno. Fortaleza 2, Vasco 0. Vamos acompanhar. Já entrou cansado. Léo consegue. Antecipou. Ganhou. Tabelando com o Cocão. Cocão pro Paulo Henrique. Gabriel Peck trabalha no Cocão, que não tem culpa de nada. Olha o lançamento do Cocão. Que maravilha! Tá aqui o pariu, cara. Que lançamento do Cocão. Ai, 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 ai. E o Orediano? Cadê o Orediano? Ô, Maldonado! Cadê o Orediano, porra? Não fala a tua língua, não? Desaprendeu a falar espanhol, chileno? Show de horror, cara. O Vasco é um show de horror. Lili. Ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. Rodrigue Cocão em campo. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Paulo Brax? Tá arrebentando, hein? Ô, Fábio, tu não quer treinar esse time? Não dá, não dá, não dá. Eu também. Quase morri agora. Morri, mas passo bem. Meu Deus do céu. Não, se for empate, tá maravilhoso. Que eu já não sei mais. Vasco tá chamando Fortaleza pra cima. Olha o Guilherme, trabalhando com o Romero. Romero faz a parede. Na esquerda, pro Bruno. Bruno vai levantar na área. Romero pediu na canhota. Recebeu. Chegou ali o Miranda. Fazendo carga em cima dele. Ele voltou com o Bruno. Três foram correr em cima do cara. Cruzamento. Tiago Galhardo, gol deles. Ha, ha, ha. Aí, Maldonado. Olha aí, Maldonado. Chamou pra cima. Gol deles. Que maravilha. Parabéns. Que maravilha. Que maravilha. E aí? O que vai explicar pro torcedor? E agora? Três jogadores saíram atrás do Silvio Romero. Que recuou pro Bruno Pacheco. E o Piton? Figueiredo no meio da área. Gente, o Vasco tá uma bagunça em campo. O Figueiredo tá no meio da área fazendo o quê? O Piton não tá nem subindo. Aí, meu amigo. É desanimador, cara. É desanimador, cara. Se os dirigentes do Vasco têm o mínimo de respeito aos torcedores... Cara... Não há desculpa. Não há desculpa. Não há desculpa. É impressionante, cara. Eu não sei quem foi que fez algo na outra vida que a gente tá pagando nessa. Eu cantei a bola. Acabei de falar, Eric. Tá chamando o Fortaleza. E quando o Silvio Romero pegou na esquerda... Três bonecos foram em cima dele. Ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. Três volantes. Dois camisas cinco. Aqueles caras que não saem da área. Na entrada da área. É uma vergonha. Mas talvez um plano macabro tenha sido... Olha a bola do Miranda pro Rodrigo. Tome o contra-ataque. Nas costas do Léo. Pikachu. Romero pediu. Pikachu cobrou. Cruzou. Chegou o Miranda e fez o corte. A bola vai na caota com o Lucas Piton. Chegando o Zé Welleson. Ganhou na força e na disposição do Piton. Entrou na área. Chutou. Pra quem? Cruzou toda a área. Guilherme. Vai recuperar. Orediano tá aqui atrás. Paulo Henrique, eu não sei onde tá. Mas o Orediano veio trabalhar. Cruzamento do Bruno. Outro gol dele. Silvio Romero. Aí. Tá aqui o pariu. Outro gol deles. Parabéns. Parabéns. Paulo Brax. Parabéns, hein. Mais uma porrada que o Vasco toma. Merecida. Merecida. É um absurdo o que vocês estão fazendo com o time do Vasco. É um absurdo o que tá sendo feito. O time perdido em campo, cruzamento na área. O Silvio Romero subiu. Livre, 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 livre. O time está um bando em campo. Isso é uma humilhação que vocês estão proporcionando ao torcedor, porque não é falta de dinheiro, é falta de competência. Futebol horroroso. Futebol horroroso. Com que cabeça pega o Flamengo? Vamos lá. Bom, vocês viram aí, né? Coitado do Fábio Azevedo, cara. Coitado desse cara, desse torcedor vascaíno que, porra, cara, não é possível, cara. É derrota atrás derrota. É o mesmo que... Deixa eu ajeitar aqui o microfone. É o mesmo que falou um pouco tempo atrás aí que o Vasco não ia mais sofrer. A torcida cantava Urubu Otário, a 777, tem dinheiro pra cá, né? Agora já estão com protestos lá pro pessoal da 777, querendo que eles vazem no Vasco e dizendo que tem Urubu implantado no Vasco. Cara, tá uma crise desgraçada, o Vasco não ganha mais de ninguém, tá aí a realidade. Se empolgaram tanto, né? Se empolgaram tanto, chamando a gente de Urubu Otário, eu acho que o Otário aqui não é nós não, né? Tá claro isso que o Otário aqui, iludidos, não somos nós, flamenguistas. Mas o Flamengo vai jogar daqui a pouquinho com o Cruzeiro. Espero que o Flamengo entre pra vencer, entre pra jogar futebol. Vocês podem acompanhar aí do lado a escalação do time do Flamengo. Aí a pergunta que eu fico, por que que o Flamengo, por que que o Sampaoli contra o New Blance não escalou esse time? Por que que o Sampaoli não colocou esse time pra jogar? Lembrando que Arrascaeta e Everton Ribeiro ainda estão fora do Flamengo, estão se cuidando lá, estão com lesão. Não é nada grave, mas enfim, eles não podem jogar mais uma partida. Então Everton Ribeiro e Arrascaeta estão fora desse jogo contra o Cruzeiro. Agora, por que Sampaoli, por que não colocar esse time pra jogar? Por que não colocar esse time contra o New Blance? Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar. Por que, cara, entrar num jogo tão importante de Libertadores? Entrar com o Davi Luiz, entrar com o Vidal, né? Entrar com o Felipe Luiz, a crítica não é nem ao jogador pela questão de futebol que ele vem jogando. Até porque ele não vinha jogando. O Felipe Luiz tava parado. Tava parado há muito tempo. O último jogo dele foi na final contra o Fluminense, no Cariocão. Aí já colocar num jogo desse de Libertadores. Cara, é por isso que eu falei que a culpa desse empate medíocre do Flamengo com o New Blance foi do treinador, cara. Mas os jogadores têm suas culpas também, porque eles têm que entrar em campo pra jogar, dar raça, jogar com vontade. Quando veste a camisa do Flamengo, tem que entrar e jogar com vontade. Mas a culpa desse jogo específico foi do Sampaoli. Porque o Sampaoli é pra repetir a escalação, cara. Se tá dando certo, por que bagunçar? Agora contra o Cruzeiro vamos pegar aí, vamos entrar com essa escalação que vocês viram aí. Com os jogadores que estão bem, estão atuando bem, que jogaram bem contra o Fluminense. Enfim, falta essa questão do Sampaoli parar de querer inventar, parar de querer estar bagunçando o time do Flamengo. Se é esse time que tá dando certo, joga com esse time. Se é esses jogadores que estão jogando bem, coloca eles. Meritocracia, meus amigos. Isso se chama meritocracia. Se tá bem, tem que jogar. Se tá mal, fica no banco. Agora esse negócio de amizade, aí não dá. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, principalmente do que foi aí essas caras e bocas do Flávio Azevedo lá do Fanático Flascaíno e a escalação do Flamengo por esse jogo contra o Cruzeiro também. Beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima aí. Saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho